Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda aí. A aula de hoje, continuando a temporada de Prática e Estudo, hoje vou operar o gráfico RENKIASH. Não tem nada a ver com o gráfico RENKIASH. O RENKIASH, ele suaviza o gráfico de candlestick. Para quem gosta de operar tendência, é uma excelente opção de gráfico, ok? Então, hoje vou operar o gráfico RENKIASH e o gatilho de entrada vai ser por três técnicas. Primeiro, pela técnica do próprio RENKIASH, que te dá gatilhos de compra e venda. Também vamos confirmar a entrada por rompimento de média 9 e vamos usar o MACD e linha histograma hoje. E eu vou pegar o cruzamento do MACD, ok? A aula de hoje está completa e na prática. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal e dar aquele baita joinha no vídeo, dar aquela curtida do canal para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo. Vamos então para a aula prática de hoje, gráfico RENKIASH com o MACD e média móvel 9. Estamos aqui na plataforma Profit, no ativo mini índice, no gráfico de 5 minutos. Então, aqui, nesse botão aqui, eu mudei ele para o gráfico de RENKIASH. Então, esse é o gráfico de RENKIASH. Aqui nos cards eu vou deixar um vídeo e na descrição também, tudo sobre RENKIASH e sobre essa estratégia. Então, são dois vídeos. Um explicando completo o que é o gráfico RENKIASH e o segundo link explicando como funciona essa técnica aqui, essa estratégia de RENKIASH com MACD. Então, é o seguinte aqui, esta linha branca é a média 9 de 9 períodos, que eu vou trabalhar com ela no rompimento. Aqui já está no gráfico RENKIASH. Esse aqui embaixo é o MACD linha histograma. Hoje eu vou usar ele padrão, 26, 12 e 9. E aqui, usando as linhas e vou trabalhar com o cruzamento dele. E junto aqui, para não deixar de fora, eu também estou aqui nessa linha azul clara, é a minha VWAP diária. E aqui, as VWAP bands, que vão me ajudar bastante nessa leitura, ok? Então, aqui, o preço amanheceu com um gap forte de baixa hoje. O RENKIASH vai corrigindo esse movimento, tá? Então, aqui ele já começou um movimento de queda, tá? E agora aqui ele começou a fazer pavio, tá? Deixa eu aumentar a velocidade aqui agora, tá? E vamos esperar agora um possível rompimento aqui, né? Dessa média 9, tá, pessoal? Então, sempre aquela dica importante, né? Você vai ali no canal do YouTube da Wall Street, tem ali a playlist de análise day trade. Lá tem várias vídeo-aulas que eu analiso o dia, das 9 da manhã às 12 e meia da tarde. Índice e mini dólar, tá? Então, lá eu mostro se o dia foi bom ou se o dia foi ruim. Pega, assiste o vídeo, escolhe um dia, assiste o vídeo e depois vem aqui no Profit praticar. a estratégia, isso que eu estou fazendo agora, ok? Então, aqui, ó, esse gráfico RENKIASH é para quem gosta de operar movimentos longos, tá? Então, aqui, ó, eu deixei na velocidade 10 para operar mais rápido, mas você, quando estiver dando gatilho de entrada, você vai operar aqui na velocidade 1 para você sentir o balanço do movimento, tá? Então, aqui, ó, o gráfico RENKIASH vai suavizando aqui o gráfico de candlestick. Nesse momento aqui, ó, o MACD já está indicando uma possível entrada por cruzamento, ele está cruzando compra aqui. Aqui, o histograma do MACD também já está mudando para cima do eixo zero, né? Ó, nesse momento aqui, ó, eu estou vendo aqui um candle, é, o candle RENKIASH acabou de romper... Deixa eu abaixar um pouquinho a velocidade aqui, que está muito rápido. Ó, ele acabou de romper aqui. Deixa eu dar um pausa aqui, ó. Ó, esse candle aqui, ó, acabou de romper a média 9. Então, eu tenho aqui, ó, tanto o gatilho de cruzamento de compra, o MACD trocando de eixo, e também eu tenho aqui uma vela rompendo aqui a média 9 e fazendo aquela quebradinha da média 9, indicando que o preço vai começar a subir, ok? Então, aqui, ó, eu posso usar tanto esta vela como referência, como posso usar esta vela como referência aqui. Essa que rompeu a média 9 e também fez a quebradinha e coincidiu também com o cruzamento de média aqui, tá? Ela tem o excesso de pavio, então eu posso usar esta segunda vela como referência, tá? Ó, vou usar esta segunda vela como sendo a minha vela de referência. Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Então, ela vai ser a minha vela de referência, que vai me dar os gatilhos de trato de compra e venda. Então, vamos dar um play aqui de novo, tá? Então, vamos esperar esta vela finalizar para ela ser a minha vela de referência. Mas eu poderia também usar esta primeira vela como referência, mas aqui, ó, ele acabou de cruzar, acabou de mudar o histograma ou eixo e acabou de romper a média 9. Então, três técnicas indicando que o preço deve começar a subir. Para ser mais cauteloso, eu vou esperar esta vela finalizar, né, uma vela de 5 minutos. Deixa eu aumentar a velocidade aqui, tá? Não fica muito longo o vídeo aqui, ó, tá? Então, esta vai ser a minha vela de referência, tá? Vamos dar um pause aqui, ó. Então, é o seguinte, sendo, ó, então agora, esta segunda vela, tá? Rompeu a média 9 também. Você vê que aqui, ó, pela técnica do Henki Ashi, esta primeira vela não fez pavio inferior, tá? Então, quando eu vejo uma vela verde aqui sem pavio inferior, tá? Somente pavio superior indica que aqui começou uma tendência de alto, né? Começou o gatilho de compra. Então, pelo Henki Ashi, eu espero a segunda vela finalizar sem pavio inferior, que é esta vela que eu chamei de referência. Aqui, ó, já percebo que já houve aqui o cruzamento também das... Ó, o MacD também cruzou as médias aqui, né? Cruzou as médias indicando já, né, que uma possível gatilho de compra. O histograma do MacD também mudou o eixo também, é o cruzamento indicando já gatilho de compra, tá? Então, três técnicas indicando que eu posso comprar aqui. Então, eu vou pegar aqui a minha ferramenta projeção Fibonacci. Vamos lá, então. O projeção Fibonacci, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, pessoal, né? Os níveis que eu trabalho aqui, tá? Então, esse é meu candle de referência. Então, eu vou pegar a ferramenta projeção Fibonacci. O projeção, ele marca três pontos. O primeiro ponto, eu vou marcar aqui na mínima desse candle aqui, ó. O segundo ponto, eu vou marcar na máxima desse candle. E o terceiro ponto, eu vou colocar aqui, ó, né? Onde vai ser meu gatilho de entrada? Eu vou entrar quando eu romper essa máxima desse candle aqui de referência, ok? Então, aqui, ó, a minha entrada vai ser aqui, quando eu romper essa máxima aqui, né? Do candle de referência. O meu stop loss aqui, ó, eu tenho três pontos de stop loss. Ponto mais técnico aqui, ó, pode estar no nível menos 111,8. Que, por coincidência, está grudada com a VWAP. Então, se quisesse o stop um pouquinho mais caro, botaria um pouquinho abaixo aqui ainda, tá? Mas eu tenho a opção de colocar aqui no 100% ou até um pouquinho abaixo do 76, tá? Do 76 aqui, protegendo aqui abaixo da média 9 aqui também. Vamos deixar aqui no 111,8. Que está um stop mais técnico aqui, ó. Um pouquinho abaixo ainda, porque tem a VWAP aqui ainda. Está um stop caro. E o meu alvo aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. O meu alvo de stop gain, né? Eu tenho aqui, ó, o nível, né? Eu tenho aqui pela VWAP o 61 e tenho aqui a segunda banda de VWAP aqui, ó. Quase no 261. Então, vamos deixar aqui no 61, que é a saída, né? Que é uma saída aqui, né? Que é o alvo perfeito aqui. Operação quase 1 para 1, né? R$70,00 para R$55,00. Vamos dar um play e continuar o movimento aqui agora. Agora é o seguinte. Aqui, ó, já deu cruzamento. Aqui está dando cor branca, quer dizer, está dando indecisão ainda, né? Então, aqui ainda não acionou a nossa comprinha aqui. É, porque ele de cara já abriu, já subiu e voltou a descer, né? Mas na, mas na, se eu tivesse na velocidade 1, eu teria colocado a minha compra aqui. Teria, estaria passando calor aqui agora, quase sendo estopado, né? Tá? Mas, como a gente colocou um pouquinho depois, então, é, ainda não acionou a nossa compra aqui, tá? Ó, nesse momento acionou a nossa compra, tá? Então, a primeira, a minha saída pode estar aqui no nível 161, que é o alvo perfeito de Fibonacci, tá? Ou também poderia sair aqui no 100%. Apesar que eu tenha a primeira banda aqui, ó, de VWAP, que é um ponto importante de grande dificuldade de rompimento aqui, ó. Mas assim, ó, a leitura agora do, 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 do Renkiacho, do Renkiacho é o seguinte. Enquanto ele tiver candles verdes, sem pavio inferior, apesar que ele fez um pequenininho aqui, ó, né? Eu posso esticar essa operação aqui. Então, enquanto ele tiver, é, fazendo candles verdes, corpo longo, somente pavio superior e sem pavio inferior, eu vou esticando a operação. Então, eu posso já deixar aqui até o 200% aqui, ó, tá? E eu vou levando a operação aqui, tá? É, aqui, ó, o MACD já ficou na cor verde, indicando, né, que ele começou uma tendência de alta aqui. E aqui também, na cor verde também, aqui, essa média, indicando também tendência de alta. Então, eu posso deixar a operação esticar. Então, enquanto ele não fazer pavio inferior, né, eu vou esticando essa operação pra tentar arrancar o máximo dela aqui, ó. É, vamos continuar na operação aqui. Como eu tô no gráfico de 5 minutos, pessoal, e eu tô no Renke Asha, então, por isso que é um pouquinho mais lenta a movimentação, tá? Olha aqui, ó, nesse momento aqui, ó, eu tô na velocidade 10 pra andar mais rápido a operação. Mas olha aqui, né, ó, ele começou a fazer pavio aqui embaixo, ó, né, mas ele continua, agora ele já confirmou um candle novo aqui. Então, aqui, ó, conforme eu vejo a força no movimento aqui, ó, eu vou puxar, eu posso puxar essa operação aqui até o 261, que é até a segunda banda. A segunda banda de VWAP aqui, ó, já é um ponto bem importante de rompimento. Pra romper aqui tem que ter força. E a terceira banda, aí sim, ela não rompe, só rompe com notícia relevante, tá? Mas aqui pelo Renke Asha, enquanto ele tiver, então, assim, ó, o Renke Asha, ele suaviza o gráfico de candle, deixando ele mais limpo, né? Então, pra quem gosta de operar tendência, aqui é o meu caso. Então, enquanto ele tá, é, os candlezinhos positivos ali, eu deixei hoje numa cor azul aqui, mas me arrependi, podia ter deixado o verde mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. Tá? Enquanto ele tiver aqui, ó, azulzinho aqui, dando tendência de alta aqui e não fazendo pavio inferior, eu vou esticando. Olha, ele fez aqui um pavio inferior, mas eu vou tocando a operação, porque aqui o MACD me dando condição aqui ainda também. Então, aqui o MACD dando condição, todo mundo dando condição de esticar essa operação. E aqui a média 9 fazendo seu serviço. Enquanto os preços estiverem acima da média 9, tendência de alta do preço aqui, ó. Olha aqui, ó. Já tô ganhando aqui R$ 80,92, né? Ó, o meu aqui, ó, vou trazer agora pro... Ó, eu vou trazer aqui um pouquinho abaixo da VWAP. O Fibonacci aqui já se foi, mas aqui, ó, o meu stop loss tá caro, eu posso puxar o meu stop loss aqui, ó. Ó, é pra esse nível aqui, ó, pra esse candle aqui ou pro nível 0, um pouquinho abaixo do 0, tá? Se eu quisesse que posso puxar aqui até o 38, mas eu vou deixar meu stop aqui, porque eu não gosto de puxar o stop loss muito pra cima. Eu deixo uma distância longa aqui, né? Já tô ganhando R$ 100 aqui agora, mas eu poderia deixar meu stop loss aqui, ó, nesse nível aqui do 50%. Vamos deixar um pouquinho abaixo do 50%, então, pra mostrar que o meu stop loss já está positivo, né? Opa, sério aí que eu fiz besteira aqui, deixa eu cancelar uma aqui, que eu acabei puxando duas aqui, ó. Então, o meu stop loss já está positivo, está aqui, ó, nessa região aqui do, né, R$ 18,00 aqui, ó. E aqui, ó, eu vou puxando o meu stop gain aqui pra próxima aqui da segunda banda aqui, e vou surfando a operação aqui. A VWAP, se eu quiser tirar aqui agora, eu vou tirar aqui, ó, perdão, vou tirar aqui a Fibonacci aqui, porque ela já rompeu 300%, ela tá rompendo 300% aqui, ó. Tá, então, né, nesse caso, não usamos tanto aqui o Fibonacci, tá? Eu posso posicionar meu stop loss agora embaixo dessas velas aqui, ó, embaixo da vela, embaixo da média 9, tá? Meu stop loss já tá R$ 30,00 e meu alvo aqui, ó, R$ 149,00 próximo aqui dessa banda, né? Aqui a média do MACD continua verde, ó, o MACD continua verde, ele começou agora a perder um pouquinho de força, tá? Se eu quiser aqui, ó, eu posso inserir em cima desse MACD, deixa eu ver se vai dar certo aqui, ó. Perdão aqui, pessoal, eu acabei mexendo aqui e acabei, é, acabei de puxar o stop gain pra cima. Podia ter puxado meu stop gain até aqui a terceira banda e já fui estopado aqui, tá? Já fui estopado aqui, né, mas peguei R$ 150,00 aqui, tá, ó. Peguei essa operação, comprei aqui, né, e fui trazendo aqui, ó, até aqui e peguei R$ 800,00. Né, mas aqui o MACD ainda dá condição, o que eu queria ter instalado aqui, ó, besteira minha, fiquei mexendo aqui, perdi o movimento, que eu tô na velocidade um pouquinho mais rápido, tá, pra mostrar aqui a operação. Eu ia colocar uma média móvel aqui de nove períodos aqui em cima, né, mas aqui ele não funciona, é diferente aqui, tá? O histograma ele é mais, é que eu tô acostumado a usar o histograma e daí ele traça uma média nova aqui, tá? Mas olha aqui, ó, né, nesse momento eu saí, eu comprei aqui, ó, eu fiz uma compra aqui, né, fiz uma compra aqui, ó, saí aqui na segunda banda por descuido meu, porque podia ter, daria pra ter testificado mais essa operação. Mas olha aqui, ó, até que eu não saí mal, porque olha aqui, né, aqui ele começou a fazer uma vela vermelha com muito pavio pra baixo já, e tá na segunda vela, e o MACD já começou a cair, sabe o quê? Eu saí na hora certa, né, então a operação que durou quanto tempo aqui, ó, eu comprei aqui, né, comprei mais ou menos por aqui, assim, ó, e saí aqui, ó, uma operação de 45 minutos, peguei lá 150 reais com o contrato, tô feliz da vida, ok? Tá? Então, essa é a operação aqui, né, e aqui já começou a mostrar aqui, ó, pavio pra baixo, tá fazendo agora aqui uma indecisão, ó, fez uma indecisão indicando que o preço tá indeciso, né, e agora já voltou a subir de novo. Ele só fez aqui o pullbackzinho na média 9, né, bateu aqui na média 9, aqui, ó, podia até ter riscado uma nova compra, mas acho que já é exagero, né, mas pode ser que o preço vinha aqui até a terceira banda, então aqui, ó, podia ter pego aqui, ó, mais, né, mais uns 400 pontos aqui se ele subir até a terceira banda aqui. Mas essa saída aqui não foi uma saída ruim, porque agora ele fez aqui o pullbackzinho, né, e deve continuar a sua subida, ó, ele tá, se ele rompe aqui agora essa região, tá, mas eu peguei aqui meu movimento, 150 reais aqui, né, tá excelente. Agora, quem quiser operar pullback, né, eu podia ter entrado e comprado de novo aqui, mas a entrada aqui por, por esse gatilho que eu fiz aqui, que é por cruzamento no MACD, cruzamento do histograma do MACD, rompimento da média 9 e o gatilho do próprio rinquiacho, quando ele começa a fazer a Kendall sem pavio inferior, show de bola, né, entrei certo aqui, peguei todo esse movimento aqui, em 40 minutos peguei 150 reais. Agora aqui ele começou a já dar uma fraquejada, quer dizer, aqui foi só um pullbackzinho, né, ele, agora, ele deve romper aqui essa segunda banda, lembrando que a segunda banda, pra romper, tem, é um grau de dificuldade maior, olha aqui, né, se eu tivesse continuando a operação, eu tinha devolvido aqui, ó, 60 reais e agora estaria quase no mesmo patamar que eu tava, quer dizer, né, se eu tivesse continuando a operação, eu tinha pego ali 900 pontos ali, eu peguei exatamente 820, eu tinha pego aqui 920, quer dizer, eu tinha pego 100 reais, 100 pontos a mais, né, nessa operação aqui, agora sim, mas olha, olha o tempo, né, aqui eu saí em 45 minutos, aqui já tá 1 hora e 15, quer dizer, eu tô meia hora a mais na operação, né, pra pegar 20 reais a mais, vale a pena? Então, acho que eu saí na hora certa, tá, mas aí, ó, se eu quiser esticar essa operação, a operação mais longa, ele começou agora, ó, né, fez um pullbackzinho aqui e continuou aqui, aqui também ele deu uma, deu um alerta, né, deu um alerta, uma possível mudança, mas ele continuou a subir, então quando ele dá esses alertas aqui, ó, olha, é o candle de formato de peão, onde ele faz o pavio pra cima e o pavio pra baixo, quer dizer que é indecisão, então você fica atento e espera a próxima vela, nesse caso ele fez uma próxima vela com pavio pra cima aqui, né, e pavio pra baixo, é quase que uma estrela cadente, indicando que é um possível descida, então aqui ele tá fazendo muita estrela cadente, indicando que ele pode até começar a reverter, até começou o excesso de pavio aqui pra cima aqui, tá, é, fico atento aqui, porque agora ele começou ali a fraquejar ali o seu movimento, isso quer dizer, eu saí certinho, porque senão ele teria que ficar aqui, ó, mais 45, mais meia hora pra pegar mais 20, 25 reais, acho que não vale a pena, né, então sai na hora, e aqui, ó, olha o MACD aqui, ó, já entrou aqui, é, decrescente, já vai ter o cruzamento aqui, então pode ser que agora aqui, ele volte a cruzar aqui de novo, e me dê uma nova entrada aqui por venda aqui agora, ok? Aí sim, eu espero cruzar, né, espero aqui ele romper aqui a média 9, ó, já tá tentando romper a média 9, espero a quebradinha ali do, do, espero a quebradinha ali da média 9, né, é, espero esse cruzamento acontecer, espero o histograma começar a cair, ó, aqui, ó, já é a segunda vela aqui, ó, tá vendo, ó, ó, segunda vela vermelha, então aqui eu poderia até arriscar um possível entrada por rompimento aqui, tá? Daria pra entrar aqui num possível rompimento aqui, ó, então aqui, ó, eu posso esperar esse gatilho aqui, ó, porque ele fez uma cor, a cor branca quer dizer que vai ter mudança, só que como ele voltou a ficar verde, quer dizer que ele continua a subir, tá? Se ficasse vermelho aqui, daria até pra entrar numa venda aqui, ó, mas aqui, ó, ele já rompeu a média 9, ó, não cruzou as médias, não entrei, ainda bem, isso aqui é mais um pullback aqui, pode ser mais um pullback aqui, mas então, pessoal, pra aula não ficar muito longa aqui também, ó, a gente saiu aqui, mas aqui, ó, se o preço agora, é, começar a fazer, é, começar a fazer esse mesmo cenário, né, começar a fazer, ó, tá vendo aqui, ó, olha aqui, ó, começou a fazer muita paviozada, é, paviozada com pavio pra cima também, né, já indicando que o preço queria mudar, aqui começou a fazer, mas já voltou a cair de novo, né, mas se ele começar a querer mudar de novo, fazer aqui, romper a média 9, quebrar a média 9, começar a fazer velas vermelhas aqui sem pavio superior agora, e aqui cruzar as médias, eu entro vendido e pego essa volta aqui, e olha o horário que eu tô operando, né, comecei a operar aqui às 10 da manhã, e já tô aqui a quase meio dia, quer dizer, é aquele horário que acontece o movimento mais importante do dia, nesse caso, o movimento de alta aqui, bateu, ó, tá tentando romper a segunda banda, não consegue, bateu duas vezes já, e pode ser que agora consiga romper, mas pelo horário aqui, meio dia, hora de almoçar, então, ele não deve ter força de romper aqui a terceira banda não, e deve começar a recuar até a VWAP, até as 12 da tarde. Certo, pessoal? Pratica bastante, assista nos cards, e aqui na descrição do vídeo, tem dois vídeos, um vídeo sobre tudo sobre RENKIASH, e um vídeo com essa estratégia, RENKIASH, com o MACD, ok? Bem legal essa estratégia, onde eu trabalho rompimento de média 9, trabalho RENKIASH, que é um gráfico legal pra quem gosta de operar tendência, e trabalho com o MACD, que me ajuda a esticar a operação ali, ok? E, claro, você vê como que a VWAP facilita bastante a minha vida, e as bands também, indicando ali que a segunda banda é um ponto importante de dificuldade de rompimento, e da terceira banda, que é essa aqui, só rompe com notícia relevante, ok? E se você é novo aqui, eu já convido você pra se inscrever no canal, e ative o sininho pra ser avisado, pra não perder, todos os dias tem vídeos de abertura de mercado, vídeos de análise day trade, vídeos de conteúdos, ok? E dá aquele baita, Jornalvide, dá aquela curtida, né? Ajude o canal aí, ao YouTube espalhar, o YouTube só espalha esse meu vídeo se você curtir. Então, se você gostou, dá aquela curtida pro Japa lá, ok? Deixa aí, deixa no comentário o que você achou dessa estratégia, o que você achou do Renkiash. No mercado Forex, como não tem Renko, eu tenho usado bastante Renkiash. Não tem nada a ver, mas aqui é um gráfico que fica mais fácil pra quem gosta de operar tendência, que é meu caso, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend